É um território muito grande, muito diverso. As paisagens que a gente tem, os cânions, os atrativos turísticos. Esses morros são verdadeiras caixas d'água, que formam essa diversidade de rios, de nascentes que a gente tem na região, que são condições para que a gente tenha também uma grande diversidade biológica. Muitas espécies que só acontecem aqui na região da Chapada dos Veadeiros. Existe uma disputa por território e o discurso político, contrário à conservação da natureza, que tem aumentado, ele gera esses danos na ponta, gera danos ambientais. Se você olha o que sobrou de cerrado em relação ao que era, parece que pegaram uma borracha e passaram por cima do cerrado. Acheve Verdeiros de italiano, minha família chegou no Brasil e aí se instalaram no Rio Grande do Sul. E aí veio a geração que somos nós, que está todo mundo na agricultura. Em 1992, eu achei que o Centro-Oeste teria mais oportunidades, especificamente em torno de Brasília, centro consumidores, entroncamento rodoviário. A gente se instalou aqui, vendo essa oportunidade e como agricultura. Com muita luta, muito sofrimento, eu, meu marido, meus filhos, a gente decidiu largar a cidade para poder dedicar um pedacinho de terra. Meu marido veio no caminhão de carregar boi, tudo em pé a noite toda. Chegamos aqui, só tinha manga, manga verde, e foi a nossa salvação. Ficamos na luta, depois dos cinco anos, que foram cortar a terra, né? Veio a empresa, cortou a terra, disse, aqui é o lugar de vocês, definitivo. A gente chegou aqui em 2003. A gente veio de vários acampamentos do movimento do MST. Eu era muito pequena ainda, né? Eu tinha uns de seis a sete anos. Aí a minha mãe falou, não, vamos. Aí a gente foi para vários outros acampamentos antes de chegar aqui. Fui embora uma vez para Nápoles de novo, já adolescente, para trabalhar. E depois voltei novamente para cá. Aí que eu conheci o Edson e casei com ele. Começamos a produzir, sempre fazendo o máximo para produzir orgânico. O tema mesmo da agricultura sustentável é uma grande oportunidade por si só. Vem crescendo a demanda por produtos saudáveis, né? Então isso é uma demanda no mercado interno, mas é também uma grande demanda do mercado internacional. E essas coisas, quando a gente está falando, a gente não está falando só para proteger a agricultura familiar, não é isso. A agricultura patronal, ela vai ter que entender que ela vai ter que mudar para ela sobreviver. Então não é só uma questão de consciência, é uma questão de mercado também. Eu tinha que agregar valor no que eu estava fazendo. Comecei daí fazendo semente de soja convencional. Ou convencional, você dá oportunidade para o sistema biológico desenvolver, tem lagarta, tem um monte de coisa, sistema biológico. Enquanto que o transgênico, ele é resistente a lagarta e os outros insetos. E daí não se multiplica isso. Mas ainda há muita resistência de se trocar a variedade. Quando a gente fala que é mais interessante investir na soja livre para atingir o mercado europeu, ainda se acha que é um discurso ambientalista. E não é um discurso ambientalista, é um discurso de mercado. De forma geral, as pessoas têm enxergado o extrativismo como sustentável. A sustentabilidade que tem sido o norte, vamos dizer assim. De forma que é o que a gente tem reparado. Porque a pessoa que é do campo, ela valoriza o próprio bioma que ela está. Então isso se mostra como uma grande oportunidade para a agricultura familiar, para as comunidades rurais, para as comunidades de povos, comunidades tradicionais. Tem seus momentos difíceis? Tem. Tem seus momentos de luta? Tem. Mas é o maior prazer da vida da gente, é estar aqui no lugar que a gente está. Plantando, colhendo, levando para as pessoas. Saber que a gente está alimentando de um produto que é 100% natural. Não tem agrotóxico, não tem nada. E não vai prejudicar a nossa vida. O que sobra, a gente vai para a feira, a gente faz entrega, a gente faz cesta. E a gente doa também. Hoje nós plantamos orgânico para sustentar a humanidade, a comunidade aqui em redor. Nós começamos a plantar hortaliça, nós não tínhamos nada de fruta. Aí começamos a plantar os canteirinhos de alface, rúcula, rabanete, salsinha, coentro. Birigera, a gente plantou aqui. Aqui tem o agrião também. A gente tem várias partes da horta agrião, que é bem vendável, né? E aqui sai a área que a gente começa a plantar fruta, misturado com hortaliça. E vem subindo de baixo para cima. E aí cada vez mais vamos só aumentando as frutas. Começamos a comprar mudas de laranja, mexerica, limão. E hoje a gente leva bastante fruta para a feira e vende muito. E aí Tchau, tchau. O agricultor sustentável é aquela que enraíza o agricultor na terra e que ele planta para o seu alto consumo. Tem isso com a agricultura com inteligência, com controle de meio ambiente, respeitando a natureza, o meio ambiente. No agride o ambiente. No agride o ambiente. A maior ferramenta e o maior patrimônio do agricultor é o solo, é a terra. Se ele não cuidar dela, ele não tem retorno, ele vira pobre igual a terra fica pobre. Nós veio para ficar aqui, para morar, para plantar, para cuidar e para viver. Se nosso sonho era ganhar um pedaço de terra, para que nós estamos na terra e eu vou trabalhar para os outros? Vamos trabalhar para nós mesmo, né? Nós já trabalhamos muito para os outros, já sofremos muito. Então a gente valoriza muito. Os jovens da minha idade, são poucos jovens que você vai andar por aí, pessoas mais novas, você tem que falar, eu planto isso, planto aquilo. A maioria está no agronegócio. Por quê? Porque o trator é mais fácil, não precisa de capinar, não precisa de plantar, é só dirigir, né? E o que é que eles querem dirigir? Eles preferem trabalhar de tratorista, falar, eu vou subir no trator, vou bater o veneno, vai matar o mato, eu estou de boa. Do que ter que capinar, ter que limpar, rastelar, eles não precisam mais disso. É necessário fazer a inclusão produtiva da agricultura familiar, onde nós temos cerca de 1,7 milhão de famílias que só produzem para o autoconsumo. E nós queremos que o governo atenda essas famílias, dando um fomento para que elas possam depois acessar um crédito. Então, é fazer com que essas famílias, elas sejam incluídas nesse processo produtivo e acessem os mercados. Então, nós estamos aqui, esta juventude exigindo do governo, reivindicando melhores condições para a juventude rural. Melhores condições para a comercialização na produção é a juventude rural na luta pela dignidade do homem e mulher do campo. A sociedade precisa trabalhar a agricultura familiar de uma maneira mais justa, valorizando a sua produção, valorizando até na questão de comercialização, no valor agregado dos produtos. Então, a agricultura familiar precisa mais, ela é justa por dentro, na sua essência, mas precisa ser valorizada pelas pessoas de fora da sociedade. O município de Alto Paraíso, por estar ali inserido na chapada, muito predomina o ecoturismo e também é muito forte o agronegócio. Não só do agro, se vive ou não se toca o município. É necessário que tenha a agricultura familiar para colocar o alimento na mesa das pessoas do município, dos moradores e também por atender muito turista. É necessário que tenha esse mercado local. Então, tem que ter algum tipo de zoneamento que considere não só a produção, o tipo de produção, mas o perfil do produtor e da produtora. Tem que ser familiar e que tem que ter como objetivo a produção de alimentos saudáveis. Para o caso da soja, a gente tem a percepção muito clara que a soja é importante para o país. Sem a soja, a nossa balança comercial é negativa. Só que a gente precisa qualificar a soja, porque como toda commodity, a gente precisa ter o mercado interno como o primeiro objetivo para que a atividade econômica não fique dependendo de uma decisão externa. No entorno do Parque Nacional, desde a ampliação em 2017, o desmatamento fora do parque foi mil por cento a mais do que dentro do parque. Quanto tempo tem que esses árvores estão aqui na natureza? Pai, na hora que está dando fruto, vem a pessoa e em uma hora derruba tudo. Você passava nessa estrada ali, você não via roça de soja, você não via roças de milho transgênico, você não via veneno, você não via trator batendo veneno, você não via nada disso. A cada ano que passa, que nem vocês vêm em janeiro, você vê um jeito, quando você vem em março já está de outro jeito, setembro já está de outro jeito e cada dia mais estão desmatando e desmatando, porque ninguém está tomando providência. Fora as doenças, porque a doença da soja não atinge só a agricultura familiar, atinge o cerrado, que nem as frutas, eles estão vindo tudo com doença, que nem os arate com eles, não estão vingando mais. De certo tamanho, eles já apodrecem, já caem no chão, entendeu? E os pássaros, os animais estão ficando com fome também. Você vê, hoje em dia os animais estão atacando nossas casas, por quê? Porque o habitat deles estão ficando pequeno. É uma cadeia e um mercado que precisa ser consolidado, porque nem os europeus têm segurança que a próxima safra, eles vão ter o volume que eles vão demandar, e nós aqui no Brasil, estamos originando, não sabemos se eles vão comprar. É uma questão de construir o mercado. O mercado existe, o mercado no mundo de convencional, as pessoas querem comer melhor, com melhor qualidade. Mas é um mercado que tem que ser construído com credibilidade. É um mercado exigente e a gente tem que fazer isso com desmatamento zero. Isso daí é uma barreira comercial, porque no mundo ninguém tem uma organização ambiental igual a nós. Nós somos multados e somos cobrados pela exigência de preservação, inclusive das nascentes, os 20% de reforestamento, e o governo nos indeniza. E qualquer outro país do mundo, se você plantar uma árvore ou preservar, o governo banca aquilo. Aqui na nossa região, eles não estão valorizando ainda o orgânico, né? E eu acho também que falta mais de divulgação, de explicar que o orgânico é muito mais melhor do que o do mercado que está mais barato, que vem do Ceasa com agrotóxico, né? A gente precisa acompanhar o mercado, porque não adianta eu plantar alface de março a setembro, e o restante do tempo eu não ter alface. Aí como é que eu vou garantir? Que nem tem restaurante em São Jorge que pega 60 pés de alface. Aí nessa época eu vou ficar sem poder oferecer, fornecer alface pra eles. Eles vão desistir da minha compra e preferir comprar no Ceasa, que é garantido que vai ter lá, entendeu? Então a sociedade fica debatendo assim, que o grande agricultor não preserva o meio ambiente. Mentira, porque se eu não preservar, que é o meu maior patrimônio, isso aqui que eu estou mostrando pra vocês, eu não tenho sucesso. E daqui 30, 40, 50 anos? Que vergonha que não vai ser pra gente, né? Que moram aqui e pras pessoas que já vinham aqui conhecer antes, falar, não, lá já foi bonito, lá já teve cerrado, hoje só tem o agrotóxico. E hoje nós estamos aqui através de uma luta, e por isso que eu coloquei o nome da minha chacra, da nossa chacrinha, de vitória da conquista, porque foi uma vitória muito grande, uma conquista muito grande. Ninguém aqui come soja, ninguém aqui come milho. O que as pessoas comem? As pessoas comem o que a agricultura familiar produz, né? Que é o arroz, que é o feijão, que é a verdura. Ninguém consome milho, então nós que mantém as pessoas de pé, as pessoas alimentadas. Ninguém consome milho, então nós vamos lá. Ninguém consome milho, então nós vamos lá.